No vídeo de hoje, preparamos uma curiosidade que com certeza você vai querer compartilhar com seus amigos. Então deixe o seu like, se inscreva no canal, e vamos lá! Afinal, patos voam? Os patos são um conjunto de espécies de animais pertencentes à família Natidae. Se caracterizam por suas vocalizações, que conhecemos como o famoso quack. Esses animais possuem pés palmados e apresentam uma grande variedade de cores em sua plumagem, de forma que podemos encontrar exemplares completamente brancos, castanhos e alguns com áreas de cor verde esmeralda. Sem dúvida são animais belíssimos e interessantes. É muito provável que você já os tenha visto nadando, descansando ou caminhando. Tranquilamente em um parque, no entanto, você já se perguntou se pato voa ou não. Como já te adiantamos, o pato pertence à família Natidae e mais especificamente ao gênero Anas. Nesta família podemos encontrar outras espécies de aves que são caracterizadas por habitarem ambientes aquáticos, de forma que podem se desenvolver plenamente e realizar seus costumes migratórios. Sim, pato voa! Os patos são animais voadores, por isso todos os patos voam e são capazes de percorrer grande distância e alcançar alturas surpreendentes para chegar ao seu destino todos os anos. Existem cerca de 30 espécies de patos que se distribuem pela América, Ásia, Europa e África. Dependendo da espécie de pato, podem se alimentar de sementes, algas, tubérculos, insetos, vermes e crustáceos. As diferentes espécies de patos são caracterizadas por serem migratórias. Costumam percorrer voando grandes distâncias para se afastar do inverno e encontrar lugares mais quentes para se reproduzir. Cada uma dessas espécies, portanto, é capaz de voar a diferentes altitudes, dependendo das necessidades exigidas pela distância que devem percorrer e as adaptações que seus corpos desenvolveram. Existe uma espécie de pato que voa e se destaca entre todas as demais pela impressionante altura que consegue alcançar. É o pato ferrugínio Atadorna ferrugineia, uma ave que habita Ásia, Europa e, dependendo da espécie de pato, podem se alimentar de sementes, algas, tubérculos, insetos, vermes e crustáceos. As diferentes espécies de patos são caracterizadas por serem migratórias. Costumam percorrer voando grandes distâncias para se afastar do inverno e encontrar lugares mais quentes para se reproduzir. Cada uma dessas espécies, portanto, é capaz de voar a diferentes altitudes. Dependendo das necessidades exigidas pela distância que devem percorrer e as adaptações que seus corpos desenvolveram. Existe uma espécie de pato que voa e se destaca entre todas as demais pela impressionante altura que consegue alcançar. É o pato ferrugínio Atadorna ferrugineia, uma ave que habita Ásia, Europa e África. Durante a época do verão, habita algumas áreas da Ásia, o norte da África e o oriente da Europa. Por outro lado, no inverno prefere-se aventurar nos arredores do rio Nilo e o sul asiático. Existem algumas populações do pato ferrugínio que permanecem grande parte do tempo nos arredores do Himalaia e descem para as terras do Tibete quando chega a hora de se reproduzir. Para eles, quando chega a primavera, é necessário alcançar altitudes de 6.800 metros. Entre os patos, nenhum voa tão alto quanto esta espécie. Esse fato foi descoberto graças a uma pesquisa realizada pelo Centro de Ecologia e Conservação da Universidade de Exeter. O estudo, por Nicola Parr, revelou que o pato ferrugínio é capaz de fazer essa viagem desviando dos picos mais altos e cruzando os vales que compõem o Himalaia, mas essa tarefa continua significando para a espécie a capacidade de alcançar alturas surpreendentes. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos para vocês ficarem por dentro de todos os nossos vídeos. Até o próximo vídeo!